E o Grêmio venceu o Bahia por 1 a 0 gol de Luiz Soares. Olha o que Renato Portaluppi falou do Bahia. Boa noite a todos. O objetivo era esse, a gente conseguiu uma vitória. Já sabemos que o jogo ia ser difícil, um jogo perigoso. O Bahia não se encontra numa situação muito boa na tabela, brigando contra o rebaixamento. E eles têm uma boa equipe, um bom treinador. E a vantagem que eles tinham sobre a gente também é que eles tinham tido um dia a mais de descanso. Eles jogaram na terça-feira, nós jogamos na quarta. Então, era um jogo bastante estudado. Até porque é uma equipe que vem se entregando bastante também. A gente deu um pouco de espaço no primeiro tempo. ainda não tínhamos jogadores de velocidade para contra-atacar. E eles preencheram bastante o meio, estavam ganhando o meio, estavam ganhando na maioria das jogadas. No intervalo do jogo eu mexi, coloquei velocidade. Mesmo assim, eu sabia que nós iríamos deixar mais espaço para o Bahia. Mas nós tínhamos velocidade na frente e conseguimos fazer uma belíssima jogada do Lucas. E o belíssimo gol do Soares, onde o jogo foi bastante truncado, bastante difícil. O Bahia teve bem na partida, mas o nosso objetivo, como falei, era conseguirmos a vitória. Realmente não jogamos tão bem, mas o futebol, ele se resume numa palavra só que se chama vitória. Então, o importante é que a gente conseguiu mais três pontos. A quarta vitória seguida, onde nos dá a condição de, até o momento, pelo menos, estarmos em terceiro lugar. Mas, enfim, estarmos no G4, que é o nosso objetivo. Encostamos um pouco mais no Botafogo. Vamos ver o que acontece no jogo do Botafogo na segunda-feira. Mas o mais importante de tudo era a gente fazer o nosso dever de casa. Está aí, Renato Portaluppi e o Renato Gaúcho, analisando o triunfo do Grêmio 1x0 sobre o Bahia.